Oi, gente! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu vou te ensinar como fazer esse nozinho para você fazer seus colares. Vou te ensinar passo a passo de como fazer. Fica comigo até o final do vídeo e aprenda a fazer esse lindo colar! Para esse modelo, eu vou usar o fio encerado. Esse aqui é de 2 milímetros de espessura. Vou usar essa bolinha de plástico e vou também usar bolinhas de madeira. Dobro o fio ao meio e passo a bolinha. E para o nó, eu faço o seguinte. Com o fio do lado direito, eu passo ele para o lado esquerdo e o fio do lado esquerdo para o lado direito. Com o dedo do lado direito, eu vou fazer essa volta aqui, ó. Com o dedo do lado esquerdo, eu vou puxar o fio aqui por dentro. Solto o dedo do lado direito e pego ele aqui por baixo. Vou pegar o fio, esse segundo fio, aqui por baixo. Solto o dedo do lado esquerdo e vou pegar o fio aqui por baixo. E vou passar ele assim na bolinha. E puxar. Desse jeito, a bolinha já fica presa. E olha que nozinho lindo que fica. Para esse modelo, eu vou usar mais bolinha. Vou usar de madeira. Com o fio do lado esquerdo, eu vou passar ele para o lado direito. Por dentro aqui da bolinha. E com o fio do lado direito, eu passo ele para o lado esquerdo, aqui por dentro da bolinha. Junto os fios. E vou passar mais uma bolinha. Agora, eu vou passar os dois fios juntos. E para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Vou passar mais uma bolinha. O fio do lado direito vai para o lado esquerdo. E o fio do lado esquerdo, ele vai para o lado direito. Ficando desse jeito aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Com o canudinho, eu vou dar laçadas assim, ó. Vou fazer várias laçadas dessa. Coloco o fio paralelo ao canudinho. Se você não tiver o canudinho, você pode também estar fazendo no dedo. E passo o fio aqui por dentro do canudinho. E puxo o canudo junto com o fio. E assim eu vou formando esses nozinhos. E assim eu vou fazer o canudinho. Do outro lado, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. Olha que lindo, gente, que fica esse modelinho. Muito fácil de fazer, prático, rapidinho. Você faz os seus colares. Esse eu deixei com esse acabamento. Que você pode regular que altura que você quer. E fiz esse também, esse acabamento aqui, ó. Que eu achei muito lindo esse modelo. Olha que lindo que fica, gente. Então, está aí mais um modelinho para vocês inspirarem. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça os seus colares, os seus acessórios. Para esse modelo, eu gastei dois metros desse fio. E mais as bolinhas. E você, já se inscreveu no canal? Se inscreva. E passa nos comentários. E me diz o que você achou desse colar. Beijos e até o próximo vídeo.